A Naamat Pioneiras São Paulo, em parceria com a Confederação Brasileira Maccabi e a Hebraica, realizaram a pré-estreia da peça Eu Chaplin, que teve a renda revertida ao Departamento da Criança, Ações Comunitárias da Naamat Pioneiras. Ontem eu sonhei com aquele bolo napolitano que nós comemos todos os dias. Quantos anos eu tinha mesmo? Eu devia ter uns 4, 5 anos. Nossa, que maravilha. Quanto tempo que eu não como um bolo napolitano, hein? A peça Eu Chaplin é baseada na autobiografia de Charlie Chaplin, focando na sua infância até o início da vida adulta antes de atingir o estrelato. Montada pela Companhia Imperial do Brasil, que tem como objetivo proporcionar um alto grau de entretenimento, busca também estabelecer parcerias que possam convergir com programas sociais. E foi o que a Naamat Pioneiras fez. Uniu a arte com projetos sociais. A gente todo ano faz um espetáculo para o Departamento da Criança da Naamat. E tivemos todo o apoio da CBM, que apoia a gente em todos os eventos, como a gente tem dado apoio também para a CBM. E a Hebraica, com certeza, é o nosso, assim, digamos, é o parceiro maior, porque a gente está sempre aqui e tudo o que a gente precisa, a gente tem a maior força da Hebraica. É legal ver que a gente consegue ter um público cativo que gosta desses eventos e é mais uma missão nossa aqui dentro da Hebraica, junto com as outras entidades, trazer as entidades e trazer eventos que podem dar mais opções para o nosso associado. A gente ficou muito emocionado ao longo do processo, porque eles acreditaram na gente de uma forma tão bonita. Quando a gente veio com a ideia para eles, era só um embriãozinho, assim, e eles compraram de uma maneira que foi muito especial. Ainda mais por ser uma estreia beneficente, a gente está ajudando pessoas. Eu não tenho palavras, ainda mais com o teatro lotado, com o feedback que a gente está tendo das pessoas. É muito legal. Tudo começou a dar certo para a gente e a Anamato caiu como uma luva na nossa mão e comprou o nosso sonho. E isso é uma coisa que não tem como agradecer. Falta isso no Brasil. Pessoas que comprem o nosso sonho, acreditem na gente. E o lance de ser beneficente, eu acho mais emocionante, mais legal ainda. O público aprovou a iniciativa e todo o espetáculo. Muito bom. A peça bem dramática, porque acho que a vida do Chaplin foi uma vida dramática. Muito bom, muito interessante. Gostei muito. Gostei da peça, gostei do elenco. Os meninos são muito bons. A menina, a Fernanda também. Atores maravilhosos. Bem criativa a peça, a maneira que eles tratam. Embora eu não tenha lido a biografia, enfim, eu conhecia pela imprensa e gostei bastante da produção.